Bem-vindos ao nosso vídeo sobre o livro do Apocalipse. Neste episódio, vamos desvendar os mistérios do capítulo 2 e explorar as mensagens que ele traz para nós. O objetivo deste vídeo é ajudar a compreender o significado deste livro profético e como ele se relaciona com nossas vidas hoje. O livro do Apocalipse é um dos livros mais fascinantes e enigmáticos da Bíblia. Escrito pelo apóstolo João, ele descreve visões apocalípticas sobre o fim dos tempos e o reinado de Deus à Terra. Embora muitos considerem o Apocalipse um livro confuso e assustador, na verdade, ele é uma mensagem de esperança e consoro para aqueles que acreditam em Jesus. Desde a antiguidade, o Apocalipse tem sido objeto de muitas interpretações e debates. Mas, independentemente da forma como as pessoas entendem este livro, uma coisa é o que é certa, ele continua sendo uma fonte de inspiração e encorajamento para aqueles que procuram uma vida mais significativa e propósito divino. Então, junte-se a nós nesta jornada através do Apocalipse e descubra o verdadeiro significado desta obra profética. Mas antes, sou o presbítero Ronaldo, quero te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você seja avisado pelo YouTube sempre que eu subir um vídeo novo no canal. Análise do capítulo 2 No capítulo 2 do livro do Apocalipse, encontramos sete cartas enviadas por Jesus às sete igrejas da Ásia Menor. Cada carta começa com uma descrição de Jesus como o Aquele que tem as chaves da morte do Hades e segue com uma mensagem específica para cada igreja. Cada uma dessas cartas contém uma combinação de elogios e críticas, que reflete a realidade espiritual de cada igreja naquela época. Algumas igrejas são elogiadas por sua fidelidade e perseverança, enquanto outras são criticadas por sua negligência e comprometimento com o mundo. A importância dessas cartas está no fato de que elas foram escritas para igrejas históricas, mas também são aplicáveis a igrejas contemporâneas. De fato, muitos acreditam que as mensagens contidas nas cartas são ainda mais relevantes para a igreja de hoje, já que muitos dos desafios enfrentados pelas igrejas antigas ainda existem hoje. Destaque das sete cartas às sete igrejas A igreja de Éfeso é elogiada por sua perseverança e trabalho árduo, mas criticada por ter perdido seu primeiro amor por Jesus. A igreja de Esmirna é elogiada por sua fidelidade, mesmo sob perseguição, mas alertada sobre futuros desafios. A igreja de Pérgamo é criticada por tolerar a falsa doutrina e imoralidade, mas incentivada a abandonar seu pecado e retornar ao caminho certo. A igreja de Tiátira é criticada por permitir que uma falsa profetisa engane a igreja, mas também é elogiada por aqueles que se recusam a seguir sua influência. A igreja de Sardes é criticada por ser espiritualmente morta, mas incentivada a retornar à vida e renovar sua fé. A igreja de Filadélfia é elogiada por sua fidelidade e perseverança, mas alertada sobre futuros desafios. A igreja de Laodicea é criticada por sua autossuficiência e complacência, mas incentivada a buscar a Jesus e renovar sua vida. Como podemos ver, cada carta contém uma mensagem única e relevante para a igreja de hoje. É importante lembrar que as mensagens não são destinadas apenas aos cristãos da época e que foram escritas, mas também são aplicáveis à igreja de hoje. É importante estudar essas cartas e refletir sobre como elas se aplicam à nossa vida e à igreja. Além disso, é importante destacar que as mensagens contidas nas cartas são direcionadas a cada igreja individualmente, mas também são aplicáveis a toda a igreja universal. Cada mensagem contém lições valiosas para a igreja como um todo e para cada cristão individualmente. Agora, vamos analisar as mensagens contidas nas sete cartas às sete igrejas e seu significado para a igreja contemporânea. Cada carta começa com uma saudação de Jesus, seguida por uma descrição da situação da igreja na época e uma mensagem de crítica ou encorajamento. A primeira carta, enviada à igreja em Éfeso, destaca a importância de manter o amor verdadeiro e a dedicação à fé, mas também critica a falta de entusiasmo e a perda do primeiro amor. A mensagem para a igreja contemporânea é clara. Devemos manter o amor verdadeiro por Jesus e dedicar nossas vidas à fé, evitando cair na monotonia e perdendo nossa paixão pela fé. A segunda carta, enviada à igreja em Esmirna, encoraja os cristãos a perseverarem na fé mesmo diante da perseguição e da adversidade. A mensagem para a igreja contemporânea é que devemos estar preparados para enfrentar desafios e adversidades, mantendo nossa fé e confiança em Jesus. A terceira carta, enviada à igreja em Pérgamo, critica a tolerância da igreja com doutrinas falsas e o pecado. A mensagem para a igreja contemporânea é que devemos ser vigilantes quanto à verdade da palavra de Deus e evitar cair nas armadilhas do pecado e das doutrinas falsas. A quarta carta, enviada à igreja em Teátira, encoraja a igreja a manter a fidelidade e a obediência a Jesus, mas critica aqueles que seguem práticas pecaminosas. A mensagem para a igreja contemporânea é que devemos ser fiéis a Jesus e viver de acordo com sua vontade, evitando práticas pecaminosas. A quinta carta, enviada à igreja em Sardes, critica a indiferença e a falta de vida espiritual da igreja. A mensagem para a igreja contemporânea é que devemos buscar uma vida espiritual vibrante e dedicada a Jesus, evitando a indiferença e o conformismo. A sexta carta, enviada à igreja em Filadélfia, encoraja a igreja a perseverar na fé e na obediência a Jesus, prometendo a proteção e a bênçãos. A mensagem para a igreja contemporânea é que devemos ser fiéis a Jesus e perseverar na fé, buscando sua proteção e bênçãos. A sétima carta, enviada à igreja em Laodiceia, critica a indiferença e a autopiedade da igreja. A mensagem para a igreja contemporânea é que devemos buscar uma vida espiritual vibrante e dedicada a Jesus, evitando a indiferença e a preocupação excessiva com as coisas materiais. Além disso, é importante destacar que as sete cartas às sete igrejas não são apenas mensagens para as igrejas da época, mas também têm um significado profundo para a igreja contemporânea. Elas são uma chamada para a fidelidade e a obediência a Jesus, encorajando-nos a perseverar na fé mesmo diante da adversidade e do pecado. É importante que a igreja contemporânea reflita sobre essas mensagens e as platique em sua vida e ministério. Agora vamos explorar as lições que podemos aplicar hoje baseadas nas mensagens às sete igrejas em Apocalipse capítulo 2. Em primeiro lugar, precisamos buscar uma relação verdadeira e autêntica com Jesus, assim como a igreja em Éfeso. Isso significa dedicar tempo à oração e à leitura da Bíblia, além de procurar viver uma vida cristã exemplar. Em segundo lugar, precisamos ter cuidado para não nos envolver com pecados como a igreja em teátira e manter nossa integridade moral. É importante evitar coisas que possam prejudicar nossa relação com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Além disso, precisamos ter o amor e o zelo pelo evangelho, como a igreja em Esmirna. Isso significa ser fiel a Jesus e compartilhar o evangelho com outros, mesmo diante das adversidades e perseguições. Outra lição importante é manter a esperança e a fé como a igreja em Sardes. Devemos ter confiança em Deus e confiar na sua vontade, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis. Por fim, precisamos ser generosos e dedicados a ajudar os outros, como a igreja em Filadélfia. Devemos ser um reflexo do amor de Deus para com o mundo e buscar sua bênção para aqueles ao nosso redor. Ao aplicarmos essas lições em nossas vidas, caminharemos de forma fiel e dedicada a Jesus e impactando positivamente o mundo ao nosso redor. E chegamos ao final de mais um episódio da nossa série sobre o Apocalipse. Esperamos que você tenha gostado da análise do capítulo 2 e que tenha aprendido muito sobre as mensagens às sete igrejas e a sua importância para a igreja contemporânea. Agora, gostaríamos de encorajá-los a continuar a compartilhando a série, pois há muito mais a ser descoberto e aprendido nos capítulos subsequentes. Lembre-se sempre que o objetivo principal desta série é ajudar a todos a entender e aplicar as mensagens do livro do Apocalipse em suas vidas, de forma clara e objetiva. Então, se tiverem alguma dúvida ou gostariam de explorar mais profundamente algum assunto, não hesitem em nos perguntar. Obrigado por assistir e até o nosso próximo episódio, se o Senhor, nosso bom Deus, nos permitir. Até mais. Nos vemos.